Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, irmãos. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Filho e filha, hoje, nesse domingo, dia 4 de julho, Deus quer falar contigo, Ele quer tocar o nosso coração, e é por isso que eu te convido para juntos meditarmos a palavra do Pai, palavra esta que cura, que acalma e que liberta. Espírito Santo, vinde sobre nós, nos faça entender a palavra de hoje e nos mostre o que Deus quer de nós nesse dia. Amados, gostaria de convidá-los para fazer parte desse canal de oração. A você que chegou aqui agora, se inscreva e ative as notificações para acompanhar a palavra do dia e o mais importante, deixe o seu gostei no vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse momento de fé e possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, pois estamos sempre orando pelos inscritos do canal e compartilhe esse vídeo, evangelize, com certeza deve ter alguém em precisão da palavra de Deus. Como vemos no Evangelho, o próprio Jesus constitui a sua igreja, que nunca será abalada pelo poder do inferno. Foi pelo poder do Espírito Santo que Pedro identificou Jesus como Messias, o Filho de Deus, vivo, recebendo dele, então, o poder e a autoridade para chifiar a sua igreja, como o pastor do rebanho de Deus aqui na terra. Pedro é, portanto, a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja e lançou os seus fundamentos. Portanto, podemos estar firmes que o sucessor de Pedro age também com o poder do Espírito Santo e, diante de Deus, tem plena convicção daquilo que lhe é inspirado. Nós somos igreja, amados, e o Espírito Santo é quem nos motiva, nos inspira e nos convence a continuarmos firmes na fé em Jesus Cristo e na assistência que lhe dá àqueles a quem convoca. O Evangelho também nos esclarece que só o Espírito Santo pode nos revelar a verdadeira identidade de Jesus e a vontade do Pai para a nossa vida. Quando somos inspirados pelo Espírito Santo, nós também não somos enganados e temos sabedoria para discernir todos os desafios que nos são propostos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos interpela, nos questiona e nos motiva também a compreender quem somos nós e qual o nosso papel na edificação do Reino de Deus. Somos pedras vivas na construção da igreja e, por meio dela, o Pai nos revela o Seu amor e nos orienta na caminhada aqui na Terra. Como igreja, nós também recebemos as chaves do Reino dos Céus, que é a salvação de Jesus. Portanto, toda obra que fizemos aqui na Terra, boa ou má, terá repercussão no céu para onde caminhamos. Cada um de nós, portanto, tem uma missão muito especial aos olhos de Deus e é um instrumento seu para a concretização do seu plano para a humanidade. Todos nós precisamos ter convicção da nossa missão aqui na Terra e também muito importante ter conhecimento acerca de nós mesmos e de quem somos para aquelas pessoas no qual nos relacionamos, interagimos. Cada um de nós tem uma incumbência muito especial aos olhos de Deus. Somos instrumentos seus na concretização do plano da salvação e é por isso que a nossa maneira de ser, de agir, as nossas aptidões naturais vão dando o matiz para que as pessoas nos ajudem a descobrir a nossa vocação. Quanto mais temos consciência de quem somos aos olhos do nosso próximo, mais facilmente poderemos descobrir o nosso carisma e, consequentemente, a missão que a nós foi destinada por Deus. No entanto, para que possamos entender a nossa identidade e das pessoas que nos cercam, precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo, que nos convence da verdade e ilumina a nossa inteligência. Inspirado pelo Espírito Santo, Simão foi aquele que apontou a verdadeira identidade de Jesus. Ele soube escutar a revelação do Pai e proclamar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E foi aí, então, que Jesus o conscientizou da sua missão aqui na Terra, dando-lhes poder e autoridade para ser o chefe da sua igreja. Tu és Pedro, disse Jesus, mostrando que o seu nome identificava a sua missão de pedestal da igreja nascente. Quando entregou a Pedro as chaves do reino dos céus, Jesus mostrou que o reino dos céus começa aqui na Terra, na igreja que ele fundou e que tem autoridade para ligar ou desligar. Somos felizes na medida em que, como Pedro, também reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por isso está no meio de nós. E é com muito carinho que te convido para a oração de hoje. Paisinho, estamos aqui em mais um dia buscando a sua presença e o seu amor e hoje pedimos que a sua palavra venha fazer transformações em nossas vidas. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as incídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distribuir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, através da Palavra de Deus, que Ele possa transformar a sua vida e que Ele seja o seu guia na sua caminhada. Tenham abençoado o dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco. voltaremos amanhã, se o Senhor nos permitir. Abraços de luz e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.